Não são só modelos mulheres que temos aqui, temos também o Marlon. Temos meninos também aqui, presente, para todos vocês. Galerinho, o Marlon é um grande amigo e é um dos maiores modelos masculinos que existe no mundo. Ele até recebeu um título que ele é a Gisele Bündchen de calças. Mas, como que você... Alô, tudo bem com vocês? Como que é esse título para você? Caraca, é uma honra, né, na verdade. Opa, desculpa, eu ia pegar o teu nome. Na verdade é uma honra, né, eu não sei nem o que dizer. Para mim, ela é uma das maiores supermodels que existiu. E ser comparado a ela, meu Deus, é uma enorme honra, né. Mas, olha, eu não tenho aqueles cabelos longos dela, mas... O salário tem? Se tivesse, ainda não, ai, ai, ai. Ai, eu ficava perigoso. Ai, meu Deus. Marlon, você gosta muito surfar? Gosto. Gosto muito, é minha paixão, na verdade. Se puder escolher alguma coisa para fazer o resto da vida, eu acho que ia pegar o ano, o resto da vida. Carnaval, você acha que mulher e homem curtem da mesma forma, no sentido assim? Você acha que homem sai mais mal intencionado ou mulher também? Olha, se você andar aqui fora um pouquinho, você vai ver que eu acho que não tem muita diferença, não. Todo mundo está querendo ser feliz. Acho que... Não sei, eu acho que tanto o homem quanto a mulher sai igual, né. Eu acho que o homem bebe um pouquinho demais, a mulher se arruma, capricha na fantasia. Mas eu acho que é igual. Não acho que um tem que sai mais do que o outro. Você gosta muito de carnaval? Olha, eu vou ser sincero que eu pulei alguns carnavais, né. Na verdade, pulei que eu digo... Não veio. Eu não vim porque eu estava viajando. Mas, pô, eu sou brasileiro. Que brasileiro não gosta de carnaval, né. Verdade. Já foi em bloquinho, já beijou a menina sem perguntar nome? Então, eu acabei de chegar... Não, não dessa vez, da sua vida. Eu sou do sul. A gente não tem esse costume. Eu acho tanto essa cultura de bloquinho como é aqui. Então, eu vou ficar devendo. Nunca fui no bloquinho, mas quero ir, mas eu vou. Tá vendo, menina? Se você quiser viajar o Marlon, nem precisa perguntar o nome dele. Só chegar, chegando. Só chegando. Mas me convida pro bloquinho, né. Porque eu não fui ainda, pô. Marlon, bom carnaval pra nós. Pra nós. E galerinha, continua aí assistindo a gente pelas redes sociais do UOL e pelo site do UOL. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uau